Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexis, sou francês. São cinco e meia da manhã, segundo dia de intensivão do meu curso de francês, francês conativos. A Meli dorme aqui, botou ela no quarto com a mamãe, e eu vou preparar a minha aula que vai começar daqui a pouco no Brasil. Vamos lá! E acabou minha aula de duas horas, e logo depois que acabou, agora são que horas aqui? São oito da manhã, oito e quinze, acabou a aula no Brasil, no Brasil são dez e quinze da noite. Legal, legal, tinha quinhentos e cinquenta pessoas constantes, sempre lá, muitos elogios. Eu tô muito feliz quando as pessoas estão felizes, quando eu ensino francês. E logo depois que eu termino a minha aula, quem chegou aqui? A Meli. Então agora, vamos ter que arrumar a sala de volta pra ser uma sala, porque virou um estúdio de aula. Então vamos lá pro dia. Bom, hoje eu vou trabalhar logo agora de manhã pra ter um pouco de tempo pra poder passear fora. Eu preciso tomar ar, sair, fazer umas coisas. Acordo a mamãe, às dez, às dez. Porque, cara, às cinco eu não consegui dormir. Quando ele começou a fazer o negócio, eu tive dificuldade de voltar a dormir. Bom, eu já trabalhei das cinco da manhã às dez da manhã. Então, o que eu mereço agora? Eu mereço... Um cochilo. Um cochilo. E o que você estava comentando? Que eu provei ontem a tangerina tailandesa. Maravilhosa. O quê? A tangerina tailandesa. Maravilhosa, docinha. Só que eu não sei reconhecer ela no mercado, entendeu? Porque ela não parece tangerina. Ela parece laranja. Aham. Entendeu? E ela, às vezes, meio verde, assim. E o que você comprou também ontem? O que eu comprei ontem? Um biquíni, hein? Ah, um biquíni brasileiro, gente. Olha a cagada. A Michelle conheceu uma menina brasileira que traz biquíni, que vende aqui. É mais barato do que hoje que comprei um biquíni nas lojas que eu vi. E é brasileiro. Tinha um do meu tamanho. Bom, é um pouquinho pequeno no bumbum. Eu gosto de biquíni maior no bumbum, mas é o que temos para hoje, né? Porque o meu biquíni está puindo. Sabe quando o negócio não funciona mais relástico? Tá bom. Então depois eu mostro o biquíni novo, porque a gente vai para a praia, mas eu estou bem cansado. Eu já trabalhei de 5 às 10. Agora eu vou dar um cochilo. Eu vou editar um vídeo para o canal aqui e depois eu vou para a praia e eu vou voltar a trabalhar. Tinha esquecido. Esqueci de avisar. Ah, quem chegou? Quem chegou aqui na Tailândia ontem, aliás? Sogra Grólia. Sogra Grólia. Eu vi no Instagram dela que ela estava no hotel e falei, ah, já chegou. Só que ela não estava atendendo ontem. É, com diferença de horário, acabou a bateria do celular dela, apagou e a gente não conseguia falar com ela. A Carol estava preocupada. Falei, eu vou mandar alguém lá entrar no quarto dela, ver se ela está bem. Falei, mãe, isso não é coisa que se faça, entendeu? Pergunta da galera, mas por que vocês não estão indo ver a Sogra Grólia? Está deixando ela sozinha? Primeiro que nas 24 horas ela não pode, né? Ela não pode ver ninguém. Ela tem que ficar no quarto. É, então a gente não... Até saiu o resultado do PCR. Então... E meia-noite ainda não tinha saído o resultado do PCR dela, pelo que eu vi na mensagem que ela mandou. Meia-noite 40, ainda não tinha saído. Então já até amanhã a gente não podia nem ver ela. E aí, segundo que como tem o negócio do lançamento do Alexi, ele ia ter que trabalhar muito. De qualquer forma, ela tem que ficar quietinha. A gente não pode falar com ela sem máscara, a gente não pode abraçar ela até ela fazer o teste do quinto dia. Para ele estar a problema. Então ela está livre amanhã, se ela for negativa. Hoje ela pode sair do quarto já, mas ela vai ter que ter cuidado até o quinto dia. Exatamente. Só dois dias. Dois dias para eu terminar meu lançamento do curso. E a gente pega o ônibus e a gente vai na região que a gente já tinha decidido de ir mais tranquilo, mas mais para o sul dessa vez. Que ela está lá no sul, bem no sul, onde tem as praias mais bonitas. É isso. Está falado. E vamos para a praia. Uh! Você vai partir. Alexi vai ter que ficar no final do copinho. Finalmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De frente para a praia tem essa casa Que provavelmente é uma coisa do governo porque não parece um templo Parece mais um edifício do governo e bem típico Tailandês Os templos budistas também tem essas caras Mas ele tá... ah ok, ele é abandonado na verdade Adorei Estamos aqui, não falei aqui nesse vídeo Pra quem não viu os vídeos interiores Estamos em Bangtao Bangtao Centro-oeste da ilha de Phuket no sul da Tailândia E aqui eu não vou poder passar Sim, vou poder passar Hoje a gente vai encontrar uma mexicana Que a Carol conheceu ontem E a gente marcou pra encontrar ela Ela tá com dois filhos E não sei pra onde elas foram Vamos lá Vou passar por aqui Gostei dessa praia Bem legal Não encontrei elas Olha quantos scooter aqui Nossa Todo mundo vende scooter pra praia Tem lugar de massagem aqui Realmente não sei onde eles estão É o fim da praia Eu não achei eles Nossa Achei Tavam bem no final Olá Eu não tava achando vocês Olá Luz Essa é bem famosa Vai ficar famosa A Luz É Diego E Luca 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 e Diego Eba Olá Brasil Olá Brasil Olá Brasil Amelie, você tá aqui Ela tem os mesmos filhos que eu esqueci de trazer Tá morando aqui há dois anos Então é um local também E os meninos estão indo pra escola tailandês Então eles entendem o tailandês Eba Todo mundo vai pro mar agora Olha o charme Olha o charme Gente não tô aguentando ela que se maiou Porque ela tá linda demais Você não aguenta? Olha o charme Eu acho que é minha praia preferida Adoro quando tem pedras Essa natureza atrás com muito coqueiro Adoro E a Luz tava falando que Duas semanas atrás aqui tava totalmente vazio Não tinha nem turista As barracas atrás estavam todas fechadas Ela vinha aqui Tinha cinco pessoas na praia Duas semanas atrás O que quer dizer? Logo antes da gente chegar Não tinha ninguém O que que aconteceu? Porque tem só russos Ela falou que não é sempre assim Porque eles vão proibir Proibir de vir pra cá E agora que abriu Abriu A semana passada que a gente chegou Então todos os russos Primeira semana que abriu Todo mundo dos russos chegaram E realmente Só quase tem russos Ela falou que não é Geralmente é mais diversificado né Geralmente pra ver o mar super verde assim É quando o sol bate de manhã nessa praia Nesse horário Ela fala que bate o sol aqui Então não fica tão bonito Infelizmente Amelie tá indo já com o menino Olha só Legal! Daqui uma hora e pouco Eu já tenho que voltar pro apartamento Eu vou trabalhar Luz Você é do México? Sim, eu sou Praia del Carmen Praia del Carmen Praia del Carmen Praia del Carmen É lindo, não é? Claro, sim Nós vivemos lá É lindo lugar É seguro viver na Tailandia? É, é É super seguro É seguro que o México? Sim 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 Desculpe, México Sim Só para comparar Eu queria saber É, é, é É, é É muito seguro Porque algumas pessoas me perguntam Se a Tailandia Foi realmente seguro Muitas pessoas pensam Que isso é perigoso aqui Mas não 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 Não, não É perigoso Ah, bom Não É Não Isso é legal É legal Olha lá Luz Você está inscrito no canal Olá Brasil? Sim Sim Isso parece divertido Ah, ok Então, estamos bem Estamos bem Você também está inscrito, não é? Vou verificar depois Cuidado Carol com o novo biquini do Brasil Olha só Eu queria um tamanho G, mas não tinha Só tinha um M E eu tava precisando porque meu biquini tá puindo Apertadinho Eu sou magra, mas eu tenho bunda, quadril grande Deixa eu ver Eu gosto de biquini, eu não gosto de biquini muito pequeno, entendeu? Eu gosto de biquini maior Parachute, que nem na França? Parachute Mas tá legal, gostei E vocês, curtiram esse novo biquini? Ele não fica entrando no bumbum Eu não gosto quando fica entrando no bumbum, não A Amelie encontrou um amiguinho russo Que a gente viu na outra praia outro dia Eles estavam brincando junto Igor, se chama Igor Tem uma mulher que veio com dois filhos Vamos conversar com a Carol Será que é uma seguidora? Não Bom, a Amelie tá super chateada porque ela foi picada por uma... Jellyfish, uma... O que que é medusa? É, não é medusa, não é... É uma... Água viva Água viva Parece que tem água viva Parece que elas são pequenininhas E quando você toca nela, queima um pouquinho Deixa eu ver, mostra pra papá Aqui tá um pouquinho vermelho Você quer uma tangerina? Quer uma tangerina? Uma tangerina mágica Você come e... Ah, não gosta mais Ah, tá só um pouquinho vermelho Olha a Luca Luca é americano Olá Brasil Brasileiro Daqui a pouco já vai ter que ir embora? É, mas ela vai ter que ir embora também porque o marido dela... Sabe o que o marido dela fez? Esqueceu de levar a chave Que tá trancado pra fora Ah, a outra menina que veio falar com elas lá Não era seguidora Era uma mexicana, amiga da luz mexicana que tá aqui Ela se conhece Ela é casada com um francês que se chama Alexis Ela veio falar comigo Ela falou Bonjour Alexis, tá vai? Eu falei Ah, não tava entendendo Tá entendendo A gente falou Vai lá falar com ele Ele não morde não Ele é legal Ele se chama Alexis Igual a sua marida Aí ela vem Ela fala francês porque eles falam francês Entre eles Eles estão aqui morando há 10 anos Caraca 10 anos eles estão? 10 anos E o marido, Alexis Tá trabalhando no parque aquático que vamos amanhã Então já é um spoiler Não, parece que ele faz judô e ele é profissional de judô No lugar onde tem isso É o mesmo complexo onde a gente vai no parque Será que a gente ganha um ingresso pro parque? Não, porque acho que ele fica fora do parque Ah, merda Bom, eu vou embora Vou deixar vocês, tá? Se divertem Vai pra casa da mexicana agora Vocês vão na casa da luz então Tchau Tem um chateau que vai me Ah, eu vou, eu vou Fala pra ele que eu vou O cara veio me buscar Bom, meu chateau tá atrasado Carol vai voltar com a luz E as crianças E as crianças, eles vão pra casa dela E eu vou pro hotel pra trabalhar Olha o que eu tava falando O cara tá com um menino pequeno na frente Um pequeno atrás Ixi, gente, isso é muito comum Eles botam 5 crianças na moto É criança pendurada pra todo lado É assim, Vietnã é igual, né? Ah, Vietnã é Tudo igual Todo esse setor é assim Mais um aqui Gente, os mexicanos são sempre maravilhosos Sim Nunca vi um mexicano que a gente não se apaixonou Sempre a gente se dá muito bem com os mexicanos É verdade No México a gente amou o México Porque a gente, nossa Sempre maravilhosos os mexicanos É verdade Mas a gente percebeu Porque mexicano é que nem brasileiro Super acolhedor Super aberto Corridente 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 E os colombianos também, aliás Os colombianos também A gente passou na América Latina toda E a gente percebeu Que aqueles que mais parecem com os brasileiros São os colombianos e os mexicanos, né? A gente sempre percebeu isso E até hoje que a gente encontra A gente tem esse sentimento também Mas é que eu acho incrível Aqui na Ásia A diversidade de pessoas Que a gente encontra Aqui, cara Eu encontrei a família do Mianmar Conheci a família do Kengistão A família da Sibéria Mas você encontra pessoas Que você nunca encontrou antes na vida De países que você nunca encontrou Mas por quê? Porque a gente está no outro lado do planeta Isso Aqui muito longe da Europa É muito longe da América Latina A gente encontra mais turistas Que vêm aqui ao redor, né? Sim, é Que a gente não tem muito costume Porque ir para a Europa Ou o Brasil, por exemplo É muito longe também para eles É verdade Tem essa questão Eu acho muito incrível assim Bom, foi a praia que eu mais gostei Desde o início aqui E a Carol vai fazer uns stories Pra falar a verdade Eu ia preferir fazer um coquetelzinho Vendo por do sol nesse horário Mas não, tem que preparar a reunião Eu tenho duas reuniões Acho que eu vou tirar a férias Semana que vem Para ficar tranquilo Com a Socla Glória Para aproveitar Então tchau de novo Então Se divertem Tchau, bom trabalho Namorado, aqui é o telefone do Karno Tchau, Luz Tchau, Luz Tchau, Luz E dá pra ver o trânsito de fim do dia Olha o mercado Nossa, tá cheio Olha, são seis da tarde E eles vão comer E eles comem muito cedo Outro dia a gente foi comer aqui Nessa região Às nove da noite Não tinha mais ninguém Eu agora entendo São seis da tarde Estão bombando para comer Eles jantam bem cedo aqui Bom, terminei minhas reuniões Meu trabalho Vou ter mais para fazer Só que a Carol me ligou Ela está na casa da mexicana Que a gente conheceu E mora agora Aqui pertinho Daqui do nosso hotel Então ela foi lá Para brincar na piscina Com as crianças Agora me chamou Para falar Que eles convidaram Para comer Na casa deles Então eu vou lá Estou me esperando E depois eu volto aqui Para trabalhar Que tem mais uma live Amanhã Às seis da manhã Daqui Ela me levou Só que ele nem falava Nem inglês Está aqui Olá A casa de vocês Hello Amelie Está feliz Tem um violão Faz tempo Olha Tem uma piscina deles Aqui com os vizinhos São duas casas Tem italandeses Morando aqui do lado Olha Legal Antes fecha Porque está quente Da fora Mas vai E aí Someday you will find me Caught beneath the lens light In a champagne supernova In the sky Someday you will find me Caught beneath the lens light In a champagne supernova In a champagne supernova In the sky Here you have the toys But they are not from the kids The father's heart The father's heart How is it called? Gundam It's Japanese Actually, the other day, what I filmed on the street It wasn't a Transformer, it was this guy Maybe it is Yes, that is And we got a carona We went back to the hotel And tomorrow we went to dinner And we went to dinner with them In a place We show you in the video of tomorrow If we were to live here If we were to live here We'll see you tomorrow For a new video Don't forget to subscribe to the channel Amanhã tem umas surpresas por aqui no canal Então até amanhã Tchau Surpresa? Tchau 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 Tchau